E a Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira a operação Acalento de Combate a Crimes Sexuais contra Crianças e Adolescentes. Em todo o Brasil, nós vimos agora, em rede, a Record mostrou prisões, prisões, prisões. Aqui são cumpridos 374 mandados de prisão. Em Varzé Grande, quatro pessoas foram presas. Nós voltamos a falar com o nosso multimídia Oliveira Júnior, que tem os detalhes. É contigo, Oliveirinho. Isso mesmo, Enivaldo. Operação Acalento deflagrada em todas as capitais. Mais de mil cidades, na verdade, no Brasil, com mais de 340 mandados de prisões. E aqui, só em Varzé Grande, quatro esta manhã, dos quais um nós flagramos a chegada, inclusive, deste preso em flagrante na Polinter. Nós estamos aqui com a delegada de defesa da mulher aqui em Varzé Grande. A delegacia que é a responsável, inclusive, pelas operações aqui na cidade, porque Cuiabá tem a dedica também. E outras cidades, Rondonópolis também, tiveram cumprimento de mandados. Doutora, quais os números que nós já temos a respeito desta importante operação deflagrada hoje aqui no Estado e no país? Essa é uma operação que ela iniciou no dia 15 de maio. Foi uma solicitação do Ministério da Justiça, em Brasília, pediu apoio de todos os estados. E Mato Grosso, como não poderia ser diferente, participou também da operação. Então, aqui no Estado, nós participamos com nove unidades de polícia. Aqui na região metropolitana, a Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Varzé Grande. Em Cuiabá, tivemos a participação da DEDICA, que é a Delegacia da Criança, Polinter, que é responsável por capturas, né? E também o Plantão da Mulher e Violência Sexual contra Crianças participou. Tivemos também a cooperação da Delegacia da Mulher de Cáceres, Rondonópolis, Tangará da Serra, Barra do Garça, Sinop e Primavera do Leste. Então, foram nove unidades participando. Entre o dia 15 de maio até hoje, nós tivemos 153 prisões, tá? Entre mandados e prisões em flagrante, sendo que a maioria foram de estupro de vulnerável. Tivemos instauração de 220, 202 inquéritos concluídos e 370 instaurados. E, neste período, nós ouvimos mais de 500 vítimas. Ou seja, nós apuramos mais de 500 denúncias. Então, é uma ação muito exitosa. Nós estamos felizes com o resultado. E queremos deixar claro à população que todas essas denúncias que chegam nas delegacias de polícia, de maus tratos, abandono de incapazes, abandono intelectual, tortura, estupro de vulnerável, não ficam arquivadas. Essas denúncias, elas são apuradas pelas nossas equipes. As estatísticas, infelizmente, doutora, mostram que a maioria desses crimes são praticados dentro de casa, às vezes por parentes, tios, até os próprios pais, padrastos, infelizmente, ou por vizinhos. Qual o alerta que a senhora faz para as mães com relação ao comportamento da criança, quando percebe que há essa mudança de comportamento que precisa ser investigado pela mãe? Porque, em alguns casos, infelizmente, a própria mãe é conivente, né, doutora? É isso mesmo, Oliveira. O que acontece? A maioria dos crimes são cometidos por pessoas próximas, geralmente parentes, né? Ou amigos próximos que têm livre circulação na residência e aproveitam essa oportunidade para cometer a violência sexual contra a criança. Nós sempre orientamos para que os pais fiquem atentos. Se a criança começar a ter mudança de comportamento, ficar retraída, não quiser aproximação de determinada pessoa, ou mesmo apresentar um comportamento muito sexualizado, que para a idade dela não é compatível, ou apresentar muito aquelas situações de autoflagelação. Nós estamos vendo bastante isso em adolescentes que cortam o braço, cortam partes do corpo, geralmente tentando suicídio. Então, esses são indicativos claros, né? Nós temos que buscar um acompanhamento psicossocial para essa criança, trazê-la até a delegacia para ver se ela se abre. Nas delegacias de polícia, as oitivas, elas são especializadas. Então, elas são colhidas por uma equipe preparada para ouvir uma criança, tá? É um atendimento diferenciado. Então, isso facilita bastante o nosso trabalho também. Doutora, há muitos casos, o Conselho Tutelar chega primeiro, antes mesmo da polícia. E é importantíssimo esse trabalho também, essa parceria, não? Isso, com certeza. Quando o Conselho Tutelar recebe uma denúncia deste tipo, maus-tratos, qualquer crime contra as crianças, eles registram a ocorrência na delegacia de polícia. Então, além de ter toda uma apuração administrativa, com aplicação de medidas de proteção pelo Conselho Tutelar, nós também temos a nossa parte de atuação criminal. Que se nós verificarmos que uma criança, ela está em situação de risco, nós também solicitamos medidas de proteção, encaminhamos ao fórum, a juíza decreta, e tem toda uma série de restrições ao agressor. Nós acompanhamos hoje cedo a operação, doutor, e flagramos a primeira prisão. Era um homem, inclusive, que foi preso quando estava saindo para o trabalho, com uma roupa, inclusive, de açougueiro. Ele estava todo de branco. Sem citar nomes, porque a lei não permite, lógico, mas que crime esse homem cometeu contra quem? O que a senhora pode adiantar sobre esse, especificamente, que nós flagramos sendo preso? Isso. Aquela situação ali é uma situação de estupro de vulnerável. Já existe um inquérito instaurado na nossa delegacia, e ele estava comandado em aberto. Na verdade, a gente já está há uns 15 dias tentando fazer a prisão dele. Hoje, os nossos policiais pararam ali, desde três e meia da manhã, em Campana, e conseguimos lograr êxito. Obrigado, doutora. Portanto, Edivaldo, a operação continua durante todo o dia. Ela é em todo o país, é nacional, mil cidades com mais de 340 mandados de prisão. E aqui, como disse a doutora, 153 de maio até agora. A operação foi concluída agora. Só que o trabalho da delegacia não para. Ele continua combatendo esse tipo de crime, como nós tivemos recentemente, inclusive, prisões de pessoas que estavam cometendo crimes de pedofilia, usando a internet, que é outra modalidade, mas também é atendida por essa delegacia, e também com o apoio da delegacia de crimes virtuais aqui de Mato Grosso. Voltamos com você, Edivaldo.